O metaverso e os desafios da acessibilidade O metaverso é uma nova fronteira tecnológica que está transformando a maneira como interagimos e nos conectamos com o mundo virtual. No entanto, à medida que o metaverso ganha popularidade e se torna mais presente em nossas vidas, é importante abordar os desafios da acessibilidade nesse ambiente virtual. Um dos principais desafios da acessibilidade no metaverso é a barreira tecnológica. Para participar plenamente do metaverso, os usuários precisam de acesso a dispositivos de realidade virtual, VR, ou realidade aumentada, AR, bem como conexões de internet estáveis e rápidas. Esses requisitos podem excluir pessoas com recursos limitados ou que não possuem acesso fácil a essas tecnologias, gerando desigualdades digitais. Além disso, é necessário considerar a acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, visuais ou auditivas. O metaverso deve ser projetado de maneira inclusiva, fornecendo recursos e interfaces que possam ser facilmente utilizados por pessoas com diferentes necessidades. Por exemplo, é essencial fornecer opções de acessibilidade, como legendas para pessoas surdas ou audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Outro desafio é a representatividade e a diversidade no metaverso. É importante garantir que pessoas de diferentes origens étnicas, culturais, de gênero e de identidade tenham uma presença significativa e inclusiva no metaverso. Isso envolve criar ambientes virtuais que reflitam a diversidade do mundo real e promovam a igualdade de oportunidades e inclusão. Além dos desafios técnicos e de representatividade, a privacidade e a segurança também são preocupações importantes no metaverso. À medida que mais dados pessoais são compartilhados e transações ocorrem no ambiente virtual, é necessário garantir que a privacidade dos usuários seja protegida e que medidas de segurança adequadas sejam implementadas para prevenir abusos e violações. Para enfrentar esses desafios, é necessário um esforço conjunto entre desenvolvedores, empresas, governos e a sociedade em geral. É fundamental promover políticas e regulamentações que incentivem a acessibilidade no metaverso. Fornecer recursos e ferramentas para desenvolvedores criarem ambientes inclusivos e investir em pesquisas e tecnologias que tornem a experiência do metaverso mais acessível, para todos. Em conclusão, a acessibilidade no metaverso é um desafio que precisa ser enfrentado para garantir que todas as pessoas possam desfrutar plenamente das oportunidades e experiências que o ambiente virtual oferece. É necessário superar barreiras tecnológicas, garantir a representatividade e diversidade, proteger a privacidade e a segurança dos usuários. Ao abordar esses desafios, podemos criar um metaverso mais inclusivo, onde todos tenham a oportunidade de participar e contribuir, independentemente de suas habilidades ou características individuais. Individuais.